A gente está tratando isso como uma prioridade estratégica da cidade e do governo. Nós fizemos uma série de ações, nós lançamos um plano de ação para o trânsito, modernizamos 200 grupos de semáforos, inclusive uma tecnologia nova que hoje está sendo levada para São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras, que são as baterias, para que mesmo quando falta energia o sinal não apague. Então nós fizemos esse investimento, nós fizemos o concurso de agentes, então agora na primeira semana de janeiro nós vamos começar o curso de 300 guardas que passaram na primeira etapa do concurso e na segunda, que foi a prova física, então vamos começar a fazer o curso agora em janeiro, acho que no final de fevereiro, março, esses agentes vão estar na rua, então nós vamos ser a capital do Nordeste com o maior número de agentes de trânsito. Nós lançamos uma programação de eliminação de diversos pontos de giros à esquerda para melhorar a velocidade média nos corredores, atingimos isso na H-Menor Magalhães e na Avenida Norte, tem ainda vários desses que estão programados, o nosso prazo é para concluir isso até março, abril do próximo ano, nós estamos iniciando ainda mais três ou quatro novos nós fizemos a eliminação de giros à esquerda, nós fizemos aquelas mudanças operacionais em boa viagem a partir da entrega, da duplicação do viaduto Capitão Temudo com as duas alças, então mudamos, proibimos o estacionamento na Capitão Remelinho em um dos lados, mudamos, invertemos, colocamos duas faixas, duas vias no segundo jardim, isso possibilitou a gente melhorar o acesso à boa viagem, implantamos um binário lá do ministro Nelson Gria, que melhorou o entorno do trânsito ali do Colégio Boa Viagem, o resultado disso é que saímos hoje de uma velocidade média de 14 quilômetros para 22 no acesso à boa viagem, então, enquanto a Via Mangue está sendo construída, foram ações pontuais que vêm dando resultado na cidade do Recife, nós começamos a Via Mangue, que é uma obra, um projeto fundamental para a mobilidade da cidade, nós determinamos um estudo de avaliação do funcionamento da Conda Boa Vista, que está sendo concluída agora, nós vamos pegar essas conclusões para fazer uma avaliação do que ela funcionou e do como está funcionando do ponto de vista da mobilidade, a gente concluiu a licitação do sistema viário do Capitão Remelhor, então a gente deve dar ordem de serviço para começar as obras da ponte que vai ligar o bairro da Iputinga Monteiro, todo o sistema viário no entorno, nós entregamos à população e pavimentamos mais de 200 ruas, o que melhora a mobilidade em diversas comunidades e bairros da cidade do Recife, nós entregamos à Câmara o plano de diretrizes de mobilidade para a cidade do Recife, que determina que a prioridade é o transporte público de passageiro, estabelece diretrizes para você incentivar o uso de ciclovias, de teleférico nos morros da cidade, de projetos de navegabilidade, então o Recife hoje tem um plano diretor de mobilidade que está em discussão na Câmara Municipal, e fomos correr atrás de recursos e elaborar novos projetos, e fizemos isso durante três meses discutindo com o governo do Estado, está aí o corredor Norte-Sul e o corredor Leste-Oeste, que deve iniciar as obras agora pelo governo do Estado, de janeiro e fevereiro, os viadutos da Agamemnon Magalhães, foi uma conclusão que nós chegamos, porque o projeto inicial era fazer um elevado sobre o canal da Agamemnon Magalhães, depois nós discutimos o monotrilho, o monorail, depois vimos que a gente não tinha 4 bilhões de reais para implantar o monorail, e aí a opção foi fazer o corredor na Agamemnon no chão, para fazer ele no chão, ocupando uma das faixas, a alternativa era fazer os viadutos, e com a via Mangue a gente fazer o corredor, completar o corredor Norte-Sul, então, coube a Prefeitura a tarefa de fazer a via Mangue, que a gente já tinha viabilizado no parque, e o governo do Estado entrar com os 4 viadutos na Agamemnon Magalhães, e apresentamos de forma conjunta com o governo do Estado, projetos do Parque da Mobilidade Urbana, que já estão aprovados e que devem ser anunciados pela Presidente Dilma no início do ano. São 2 bilhões e 400 para concluir a segunda e a terceira perimetral, a quarta perimetral, que é a BR-101, uma radial sul ligando Boa Viagem ao Ibura, e o projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe, então, isso feito em conjunto com o Estado. Então, a Prefeitura trabalhou muito esse ano, se você olhar os recursos e somar o Parque da Mobilidade Urbana, o Parque da Copa, que é corredor Norte-Sul, corredor Leste-Oeste e via Mangue, e mais as intervenções do Capibaribe, a gente vai ter quase 5 bilhões de reais hoje viabilizados para a infraestrutura da mobilidade da cidade do Recife. Então, a ação a Prefeitura está fazendo, e eu não vejo nesses estudos todos que estão sendo feitos aí já um ano inteiro, eu não vejo ainda nenhuma proposta alternativa a isso que a gente está fazendo. Isso aí? Isso aí?